Atenção amigo cliente São Miguel do Oeste, Santa Catarina Você que viaja com a empresa Helios, você aqui de São Miguel do Oeste tem horários diários para o Rio Grande do Sul Com especial Carazinho, Soledade, Lajeado e Caxias do Sul Também atendemos para Goiânia, Goiás, Palmas Tocantins Redenção no Pará, com destino a São Félix do Xingu no Pará Onde está vindo esse lindo ônibus sem leito Atendemos também nas segundas e sextas para Tangará da Serra, Cuiabá, Campo Grande e destino final Juína Muito obrigado a todos, aqui em São Miguel do Oeste consulte o agente credenciado da Helios Você em primeiro lugar